Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. A gente está vendo uma situação bem desequilibrada agora. Tem gente sem trabalho, porque perdeu emprego, porque teve uma redução de salário e de horário, porque o seu negócio não está funcionando, por causa da pandemia, mil razões. Mas, de outro lado, a gente tem muita gente que está sobrecarregada, trabalhando muito, acumulando funções, funções domésticas, funções com os filhos e mesmo tendo uma demanda maior de trabalho. Nesse momento, aquela diferença que a gente fala por aí, o que é urgente e o que é importante, fica confusa. Porque quando você tem muitas demandas, você acaba indo pelo que é mais urgente. É aquela coisa que eu confesso, eu mesma digo muitas vezes, ai, fiquei apagando incêndio. Às vezes eu passo um dia inteiro apagando incêndio e deixo de fazer, que é urgente, né? E deixo de fazer coisas que seriam importantes. Então, complicado, porque, às vezes, no médio ou longo prazo, o que é importante vai ter um peso muito maior. Ao passo que o que é urgente, é difícil escolher, né? O que a gente faz primeiro? Porque se é urgente, é porque é urgente. Mas, outras vezes, é bom a gente olhar se aquilo que a gente está entendendo como urgente, de fato é, ou se a gente entrou numa avaliação meio automática. Ai, tem que apagar o incêndio correndo. Daí vai ver, pode ser até um foguinho que apaga sozinho. Ai, aí tem um pouco de desejo da minha parte. Eu gostaria que várias coisas pudessem se resolver por si, sem que eu tivesse que fazer nada. Mas, aí, a gente teria que chamar o Coelho da Páscoa para ajudar, né? A Super Gale e tal. Então, no nível da realidade, é bom a gente lembrar que coisas importantes também não deveriam ficar para trás. Mas, sem que isso vire uma sobrecarga pior ainda. Quem falou que era fácil, né?